Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou contar como eu consegui emagrecer 10 quilos em um mês. Lembrando, assiste esse vídeo até o final, que eu garanto pra você que não é nenhuma daquelas dietas malucas que vai fazer você desmaiar, cair sua pressão, você ficar doido aí da saúde, não. São dicas fáceis e baratas que funcionaram comigo e que me ajudaram a emagrecer 10 quilos em um mês. Pra quem não sabe, pra quem chegou aqui no meu canal, eu dou dicas de emagrecimento que funcionaram comigo, eu conto a minha história, que eu consegui emagrecer 30 quilos em 3 meses. Porém, no primeiro mês, entre o primeiro mês e o segundo mês, foram os que eu mais emagreci, porque eu tinha uma rotina muito diferente. Eu repetia o prato várias vezes, eu comia muitas coisas gordurosas, então quando eu mudei a minha rotina, quando eu passei a fazer mais exercício, beber mais água, eu perdi bastante peso, né? Dizem que as primeiras semanas, no primeiro mês, a gente dá aquela emagrecida e depois vai ficando um pouco mais difícil, né? Quem aí tenta emagrecer sabe como que é. No primeiro mês ou na primeira semana, a gente perde, sei lá, 2 quilos, 3 quilos, uma semana só, a gente fica até feliz e aí depois a gente vai vendo que vai ficando mais difícil, né? Porque o nosso corpo vai acostumando. Então hoje eu vou contar 5 coisas que eu fiz e que me ajudaram a emagrecer. No primeiro mês eu não fiz academia, eu só fui conseguir ir na academia, que eu tive dinheiro pra pagar mensalidade, lá entre o segundo mês pro terceiro mês, que eu emagreci no total em 3 meses. Mas no primeiro mês eu comecei fazendo exercícios em casa mesmo, na rua. E eu vou contar quais foram esses exercícios, o que eu fiz, qual foi a minha alimentação. Eu tinha 79,8, se eu não me engano, quase 80 quilos. Nessa foto eu tinha 13 anos de idade, quase 14. E é assim que eu tô hoje em dia. Inclusive, se você ainda não me segue no Instagram, me segue, que é arroba anacebernardes. Por quê? Porque lá todos os dias eu mostro atualizações, como essa, por exemplo. Eu mostro como tá a minha barriga, eu mostro o que eu tô comendo, o meu almoço, tudo em tempo real. Exercício, tudo. Então pra você acompanhar, não esquece, me segue lá, assim que esse vídeo acabar. Então vamos lá, vou começar a contar pra vocês sobre a primeira semana, quando eu realmente decidi que eu queria emagrecer. Como eu falei pra vocês, eu tava com 13 anos de idade. Eu sempre entrava na farmácia só pra pesar. Coloca aí nos comentários se você também faz isso, ou já fez algum dia. E eu lembro que eu tava com uma blusa, eu fui até com uma blusa bem folgadinha, pra não dar interferência da roupa, nem do sapato, nem nada. Quando eu vi lá os números da balança, eu estava com 79 quilos. Eu estava com quase 80, acho que faltava o quê? 200 ou 300 gramas pra eu conseguir completar 80. E pra minha altura e pra minha idade, era muito, né? Eu tava com quase 30 quilos acima do meu peso ideal. Lembrando que o intuito desse vídeo, gente, não é só estética. Eu não tava bem, eu não conseguia correr na educação física. Eu não tinha fôlego nem pra andar direito. Quando eu andava muito rápido, eu ficava com falta de ar, eu tava com colesterol alto. Então chegou num ponto que eu precisava emagrecer, não era só porque eu queria ter um corpinho sarado, sabe? Era porque eu realmente precisava. A primeira coisa que eu fiz foi cortar tudo que me fazia mal. Aqui em casa, por exemplo, a gente nunca comeu muito doce, sabe? Eu nunca fui de comer muito doce. Só que a gente comia muita comida salgada, né? Fritura, bife, sabe? De carne frita com bastante óleo. Até arroz e feijão a gente colocava muito óleo pra fazer. E sal também, né? Eu sempre gostei de temperar bastante a comida. Pra quem não sabe, quando eu tinha mais ou menos uns 9 ou 10 anos de idade, eu fui num nutricionista e pesou, olhou minhas medidas e falou assim, Olha, se você não emagrecer agora, quando você tiver 15 anos, você vai tá com mais de 150 quilos. Na mesma velocidade que eu emagrecia, eu também engordava. Então eu fazia assim, eu emagrecia 5 quilos, né? Eu fazia assim e eu engordava 5 quilos. Naquela época, quando eu tinha 9 pra 10 anos, eu tava numa fase que era uma mistura de ansiedade com compulsão. Tipo, 5 quilos por mês, sabe? Era muito rápido. Toda vez que eu ia me pesar, tava com 5 quilos, 6 quilos lá a mais. Então quando eu olhei na balança, eu lembrei daquilo. Porque eu tava com 13 pra 14 e já tava com 80. Então eu falei, meu Deus, tá dando tudo que o cara falou, tá dando certo? Então eu lembro que todos os dias, assim que eu acordava, a primeira coisa que eu fazia era beber um coco lotado. Lotado de água. Eu sei que tem gente que não acredita. Eu posso falar com vocês com propriedade. Eu era uma pessoa que eu odiava beber água. Até hoje eu não gosto muito. Eu me sentia mal, sabe? Eu bebia água, eu me sentia impasinada. Mas quando eu comecei a beber mais água, eu tive aquela vontade de comer alguma coisa toda hora. Parece que aquela fome é incontrolável. Quando eu bebia água, eu me sentia cheia. Eu ficava me sentindo bem mentalmente, sabe? Porque a mente influencia muito. Eu era uma pessoa que se deixasse, eu temperava até a salada. Muito sal no arroz, no feijão, em tudo. Lembrando, o sal não é pra tirar completamente o sal da sua dieta. Porque a gente não pode tirar tudo também. Fui tirando os excessos. Então se antes eu lotava de sal na salada, eu passei a não colocar sal na salada. Comecei a colocar mais alho. Vou dar uma dica pra vocês. Um tempero muito bom que eu comecei a colocar na minha comida. Se você colocar aquele multirão de sal, você coloca um pouquinho de sal. Tipo, uma colherzinha desse tamanzinho pra um pote de tempero. Alho. Massa bastante o alho. Coloca um suco de limão. Não um suco de saquinho. Você abre, corta o limão e espreme o limão até sair o suco dele. E pra finalizar, você coloca um pouquinho de orégano. Então vai ficar orégano, limão, alho e sal. Ou é a combinação perfeita, vai ficar temperadinho, diminuindo a quantidade de sal. Eu comecei a perceber que aquele inchaço na barriga, no meu rosto, começou a diminuir. Eu tenho muito problema com retenção de líquido. Em questão de exercícios, gente. Como eu falei pra vocês, no início do mês eu não fui na academia. Muita gente perguntar, mas eu quero muito emagrecer, mas eu não tenho como ir na academia. E gente, eu posso falar com vocês com propriedade. A minha mãe também. Porque ela começou essa dieta junto comigo. O que a gente fazia? Todos os dias, mais ou menos entre 10 e 9 horas da manhã. Porque o sol tava mais fraco, né? Eu comecei a fazer bastante caminhada. No início eu comecei fazendo uns 10 minutos. Depois, quando eu fui acostumando, eu fui fazendo 15 minutos de caminhada. E eu vou ensinar pra vocês um truque bem legal. Mas atenção. Se você é idoso, se você é adulto, tem algum problema nos joelhos, ou na perna, ou com exercícios de alto impacto. Não faça. Porque pode te prejudicar. Minha mãe, por exemplo, ela deu trombose na perna recentemente e ela não pode pular. Ela não pode fazer nada que tenha muito impacto. Então, fica atento nessa situação. Mas o que me ajudou, sabe, a suar bastante, a cansar de verdade, foi fazer 10 minutos de caminhada. Quando eu completava 10 minutos, eu fazia 2 minutos correndo em volta da praça. Quando eu terminava 2 minutos correndo, eu voltava pra 10 minutos de caminhada, né? Pra recuperar aquele fôlego. Mas a caminhada em si não foi o que mais me ajudou. O que mais me ajudou, assim, de todas, foi pular corda. Eu juro pra vocês, gente. Muita gente desacredita. Mas eu posso falar com vocês com propriedade, porque funcionou comigo. Eu emagreci 10 quilos em 1 mês. Isso aqui foi o que mais me ajudou. E eu comecei a pular corda todos os dias. Aí você me pergunta, Ana Clara, mas quantos pulos? Gente, eu não contava. Eu simplesmente ficava lá uns 10 minutos, 15 minutos. Quando eu cansava, eu dava uma pausa. Primeiro eu começava com a caminhada, né? Alongava bastante. Não esquece, alonga bem os braços, as pernas. E eu fazia primeiro a caminhada pra poder aquecer. E depois eu colocava um tênis e pulava a corda até eu cansar. Pra notar resultado, de quebra ainda vai definir só tanto o rio. Um chá que eu tomei muito durante o meu processo de emagrecimento foi o chá de cavalinha. O chá de cavalinha, eu vou até deixar aqui pra você ficar atento às contraindicações. Tem pessoas que não podem tomar. Então olha aqui, vê se você se enquadra antes de começar a tomar. E eu acabei não falando exatamente como eu tomava esse chá. Eu tomava principalmente quando eu ia fazer exercício. Porque eu ficava com muita sede e não tinha água, não tinha outra coisa. Então eu era obrigada a tomar o chá. Mas me ajudou muito. Por quê? O chá de cavalinha, ele tem uma ação diurética. Ou seja, ele faz você ter mais vontade de ir no banheiro, né? Fazer xixi. E aí me ajudava a tirar, sabe? Aquele líquido retido. Eu bebia mais água. Porém, esse chá, gente, você não pode tomar assim frequentemente. Eu tomava mais ou menos uma ou duas xícaras desse chá por dia durante uma semana. Depois eu dava uma pausa, bebia só água e depois eu voltava. E voltando pra questão da alimentação, você deve estar se perguntando. Porque eu coloquei no título, sem dieta. E sim, exatamente isso que você ouviu. Eu não fiz uma dieta regrada. Até porque naquela época eu tinha perdido o meu plano de saúde. Então eu tive que me virar com as coisas que eu tinha em casa. Comecei a perceber que tudo que vira uma obrigação, a gente não faz. Você que tá aí na sua casa assistindo o meu vídeo, você pode confirmar isso pra mim. Quando você se sente na obrigação de estar na dieta, quando emagrecer vira uma coisa chata, a gente não quer continuar, a gente fica desmotivado. Antigamente eu me cobrava muito, sabe? Eu falava, não, eu não posso comer um doce. Porque se eu comer um doce, eu vou engordar. Se eu beliscar aquela carne, eu vou engordar. E aí eu me sentia muito ansiosa. O que eu fiz foi uma reeducação alimentar. Eu comecei a trocar os alimentos. Eu não fiz dieta. Eu só troquei o que eu comia antes. Antes eu fazia o bife frito com óleo na panela, na frigideira. Eu comecei a colocar o bife no forno. Porque aí ele ia fritar com a própria gordura da carne. Eu comecei a fazer essas trocas, entendeu? Refrigerante, nem pensar. Ao invés de eu comprar aqueles saquinhos de suco, sabe? Que tem um monte de sódio. Eu comecei a fazer o próprio suco. Sei que muitas pessoas, assim como eu, não tem condição de fazer aquelas dietas super caras, né? As pessoas comentam, sabe? Julgam muito alguns vídeos quando eu falo sobre isso. De não ter condição de comprar fruta. Muita gente fala assim, ah, não tem condição de comprar fruta, não tem condição de comprar verdura, mas tem condição de comprar doce. Gente, não é assim. A gente tem que pensar que não existe só a gente no mundo. Não existe só você que tá aí assistindo esse vídeo com celular, com acesso à internet. Existe um mundo fora da bolha. Existem pessoas que sobrevivem de cesta básica. Ou seja, arroz, feijão, macarrão, fubá. Eu, por exemplo, no início do meu emagrecimento, eu não engordava por causa de doces, sobremesa, pizza. Até porque não era uma coisa muito frequente na minha casa. Eu engordava porque eu comia muita comida grossa. Muito arroz, muito feijão, eu fazia angu, fubá. Então eu comia muitas comidas pesadas. E eu comia em grande quantidade. E não fazia nenhum exercício. Então por isso que eu engordava. E tem muita gente, gente, que tem famílias grandes. Famílias com muitas pessoas. Uma mãe que sustenta uma casa sozinha. E vamos ser sinceros, gente. Fruta é uma coisa que perde rápido. Banana, por exemplo. Maçã. A gente tem que estar repondo toda semana. E tem certos lugares que não são tão baratos. Imagina uma mãe que sustenta 5, 6 filhos, tendo que repor fruta e verdura toda semana. Tem bolso que aguente. Então quando eu falo, eu penso nessas outras pessoas também. Eu, por exemplo, comecei a me virar com o que eu tinha em casa. Se tinha arroz e feijão, eu comia arroz e feijão. Só que eu não comia um prato lotado. Eu diminuía as quantidades. Suco, por exemplo, eu falei pra vocês que ao invés de tomar o suco de saquinho, eu comecei a fazer o próprio suco. Uma opção de suco que eu sempre fazia era suco de limão. Porque o limão é barato e eu gosto muito de limonada. Então eu espremia o limão na água, fazia uma jarra lotada. E colocava só um pouquinho de açúcar, só pra ele não ficar muito azedo. Eu só substituía as quantidades e os alimentos. Mas lembrando, gente, isso tudo que eu tô falando aqui, a gente tem que levar em consideração que cada pessoa tem um metabolismo. Cada pessoa tem um corpo. Tudo depende da idade, da rotina. Eu emagreci 10 quilos, mas eu tinha 13 anos. O metabolismo era muito rápido naquela época. Não significa que você que é mais velho, você que tem um metabolismo um pouco mais lento, que você não vai emagrecer. Não! Eu só quero dizer pra você não se comparar, sabe? Pra não ficar, ah, nossa, fulano emagreceu tantos quilos. Por que eu não consigo emagrecer? Não fica se comparando, porque tudo influencia. Tudo. Inclusive, na primeira semana, eu emagreci muito rápido. Por quê? Como eu mudei a minha rotina muito radicalmente, então eu passei a diminuir a quantidade, comecei a beber mais água, fazer exercício. Antes eu não fazia, eu era uma pessoa completamente sedentária. Eu só levantava pra ir do banheiro pra cozinha, da cozinha pro quarto. Então, como eu mudei muito, sabe? A minha rotina, eu emagreci mais rápido. Acho que na primeira semana eu cheguei a emagrecer uns 5 quilos. Só na primeira semana. Então, a gente tem que levar em consideração tudo isso, pra você não ficar se comparando, sabe, com as outras pessoas. Todas as vezes que eu tentava emagrecer e não conseguia, era simplesmente porque eu queria cortar tudo de uma vez. Eu sei que quando a gente quer emagrecer, a gente acaba caindo naquele desespero, né? De, nossa, eu preciso emagrecer, eu preciso emagrecer agora. E aí você começa a entrar no YouTube e vê aquelas meninas com umas dietas loucas de dieta do ovo, dieta da sopa, dieta de não sei o que, que você corta tudo. Aí o que que acontece? Você vai ficar no final do dia extremamente fraco, sem energia, porque você quer cortar todos os carboidratos. Você fica com anemia, porque você não come feijão, você não come beterraba, então você fica fraco, você fica doente. Então, quando eu descobri que o que importa não é o que você come, é o quanto você come disso. Eu, por exemplo, hoje em dia eu não me cobro. Se eu tô com vontade de comer um chocolate, eu vou lá e como um chocolate. Só que no outro dia eu não como outro chocolate, entendeu? O que engorda é se você comer um chocolate, três chocolates por dia, e depois no outro dia comer outro chocolate, não fazer exercício, não beber água. Então, isso tudo me ajudou a emagrecer. Eu espero que eu tenha conseguido passar tudo o que eu queria dizer pra você, que você tenha entendido. Lembrando mais uma vez, gente, nunca descartem a opção de ir num nutricionista. Se você tem condição, se você tem um plano de saúde, vai num nutricionista, porque ele vai saber melhor do que ninguém o que é melhor pro seu corpo, o que é melhor pro seu tipo de metabolismo, pra sua idade, pra sua altura. Então, sempre que você puder, se você tiver essa condição, vai e consulta o nutricionista. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, avalia, deixa o seu like ou o seu dislike também. Comenta aí o que você achou, conta a sua experiência, como que tá sendo o seu processo de emagrecimento. Um beijo e até o próximo vídeo.